A nova Guerra Fria, que está muito quente, está a todo vapor. Agora a Rússia vai deslocar submarino nuclear para Havana, isso mesmo, lá em Cuba, bem pertinho dos Estados Unidos, o que começa a lembrar muitos aspectos da Guerra Fria, da crise dos mísseis e muito mais. Já a Alemanha, em uma grande preparação para o que eles acreditam estar chegando, tem um documento em que eles dizem que vão ter a Alemanha pronta para uma guerra, que pode acontecer já, segundo o documento, nos próximos anos. Então eles querem preparar a população, até mesmo ali tem como que isso vai proceder, racionando alimentos, garantindo pelo menos uma refeição quente por dia para a população, estoque de alimentos, etc. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo aqui. Não esquece do like, se você não é inscrito já aproveita e se inscreve aqui no canal. Vamos começar pelo submarino nuclear? Meus amigos, eu venho mostrando dia após dia como isso está escalando e como que as ameaças estão cada vez mais na frente dos nossos olhos, nessa preparação para um conflito, para disputar quem é que vai liderar o mundo depois do que vai acontecer se eles conseguirem aplicar esse plano de uma terceira guerra mundial. Um submarino russo com propulsão nuclear, que segundo as autoridades russas, não transportará armas nucleares, visitará Havana na próxima semana, anunciar as autoridades comunistas de Cuba, no meio de tensões crescentes com os Estados Unidos devido à guerra na Ucrânia. O que a Rússia está fazendo? Olha, várias ações que a Rússia tem feito, agora é assim, vão fazer esse deslocamento ali para Cuba, no Caribe, vão fazer treinamento ali, e Vladimir Putin anunciou também que está pensando em começar a fornecer armamentos, por exemplo, para os inimigos do Reino Unido, para que eles possam atacar o Reino Unido. Então o que ele quer dizer com isso? Já que vocês estão aqui na Ucrânia, estão em outras nações perto das minhas fronteiras, eu vou começar a aprofundar também, e estar bem pertinho de vocês, colocar armamentos, até mesmo, quem sabe, armas nucleares perto das fronteiras. Bom, o submarino nuclear Kazan e três outros navios da Marinha Russa, incluindo a fragata de mísseis Almirante Gorshkov, um petroleiro e um rebocador de salvamento, irão atracar na capital cubana de 12 a 17 de junho, informou o Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba, né? Nenhum dos navios transporta armas nucleares, pelo que a sua escala no nosso país não representa uma ameaça para a região. Então eles estão dizendo, agora, a questão é a seguinte, você acredita que os cubanos, os russos vão falar a verdade? Você acredita em político? Não precisa ser nem cubano nem russo, né? Pode ser também dos Estados Unidos, pode ser de outras nações. O anúncio foi feito um dia depois de autoridades norte-americanas terem dito que Washington estava rastreando navios de guerra e aeronaves russas que deveriam chegar ao Caribe para um exercício militar. Eles disseram que o exercício faria parte de sua resposta mais ampla da Rússia ao apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. E para finalizar, as autoridades dos Estados Unidos disseram que a presença militar russa era notável, mas não preocupante. No entanto, isso ocorre no momento em que o presidente Putin sugeriu que Moscou poderia tomar medidas assimétricas em outras partes do mundo em relação à decisão do presidente Biden de permitir que a Ucrânia, olha aí, usasse armas, os armamentos dele para atacar diretamente a Rússia, né? Então ele está dando essa resposta. Ó, durante a Guerra Fria, Cuba foi um importante Estado cliente da União Soviética. A implantação de instalações de mísseis nucleares soviéticos na ilha desencadeou a crise dos mísseis cubanos em 62, quando Washington e Moscou estiveram perto da guerra. Então, isso, quando a gente começa a estudar na escola, né, e tal, o que que já é ensinado logo no início? Muito dessa história da Guerra Fria. Então, essa questão sempre vem na cabeça assim, olha, foi um momento perigosíssimo que quase aconteceu uma guerra nuclear. O que eu quero passar para você que está me ouvindo aqui é que esse momento voltou e agora está igual, talvez, pior. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Qual foi a resposta dos Estados Unidos? Eu já vou te mostrar, só tem um recado aqui de 30 segundos, não pula não. Bom, se você já é seguidor meu, de longa data, sabe que eu amo viajar pelo mundo. Recentemente estive no Japão e agora estou aproveitando aqui na Coreia do Sul. O mais importante é que eu vivo muito bem financeiramente através da internet. Viajo o mundo visitando vários países diferentes, tudo isso mesmo com o meu canal do YouTube desmonetizado. Hoje, eu tenho a felicidade de poder controlar o meu negócio através de um aparelho celular, gente. E tudo isso é possível é que eu entendi como qualquer um pode ganhar muito dinheiro através da internet. Então, no final desse vídeo, eu vou te contar como. Bem, os Estados Unidos fizeram um teste de míssel nuclear hipersônico que tem a capacidade de atingir Moscou em apenas 30 minutos. Isso mesmo. Então, os militares dos Estados Unidos conduziram um teste de lançamento de míssel nuclear hipersônico que foi concebido para combater a crescente ameaça militar da China e da Rússia. Oficiais militares disseram que o objetivo do teste era mostrar a prontidão das forças nucleares dos Estados Unidos e fornecer confiança na dissuasão nuclear do país em meio a temores da ameaça crescente da eclosão da Terceira Guerra Mundial. Veja como a mídia vem batendo nessa tecla. Quando a mídia bate numa tecla de forma seguida, gente, ela vem condicionando a mente da massa para o cenário que se aproxima. Estão entendendo? Então, eles vêm aqui, cada vez mais. A demonstração viu um míssel balístico intercontinental, né? É o ICBM, desarmado. O Minuteman III decolar a meio-dia, né? I-56 da base da Força Espacial lá na Califórnia. Então, um grande teste na preparação que está acontecendo hoje no mundo e eu venho trazendo para vocês. Aqui o Ivan Kleber, um grande abraço. Ele sempre traz ali as notícias quentinhas para nós na rede X. Ele diz aqui, ó, Alemanha. A Alemanha recrutará os jovens, racionará alimentos e transformará as estações de metrô em abrigos antiaéreos durante a guerra. Olha como a Alemanha está se preparando cada dia mais. De acordo com um documento de 67 páginas, divulgado por autoridades alemãs, que descreve como a eclosão da guerra afetará a população civil. Então, veja, se existe o documento, é porque existe a possibilidade. As autoridades estão preparando e vendo como é que a gente prepara a população. O que a gente vai fazer? Qual é o plano de contingência? Porque é de uma hora para outra, tá, gente? O governo alemão também racionará alimentos, permitindo pelo menos uma refeição quente por dia e contaria com reservas secretas de cereais para manter a segurança alimentar. Boris Pistorius, o ministro da defesa alemão, prometeu transformar a Alemanha numa nação pronta para a guerra, em resposta à invasão russa da Ucrânia, e alertou que um conflito direto poderia eclodir em apenas cinco anos. Então, ou seja, dentro desse prazo aí é que pode acontecer. Então, eles estão numa corrida contra o tempo. Então, você vê que já está sendo anunciado para todos os cantos, né? A Rússia afirma que em breve, afirma, né? Que em breve iniciará exercícios militares no Caribe, perto das fronteiras dos Estados Unidos. Vai envolver essas nações, né? Venezuela, Cuba, são essas nações que vai envolver esse grande exercício aí. A Rússia declarou oficialmente os Estados Unidos um inimigo pela primeira vez, que eu até falei para vocês no outro vídeo. Então, para você ver a sequência. E quem está junto, ó? A China afirma que os Estados Unidos são a maior fonte do caos mundial e a maior ameaça à estabilidade internacional. Então, é o que eu sempre digo para vocês, que é o quê? Existem dois mundos que estão em conflito, que sempre estiveram em conflito, né? E por isso, por exemplo, que existe Coreia do Sul e Coreia do Norte, existe a Alemanha dividida, né? Quantas nações divididas ou quantas nações aí tem... Uma das grandes disputas, se você olhar, por exemplo, para a Ucrânia, qual é a grande disputa ali? É assim, quem vai ser o presidente para ser meu aliado? Ou é dos Estados Unidos ou da Rússia? Liberdade? Não tem. Por quê? Ou é de um ou é de outro. E tem sido essa disputa. É lógico que, se você pensar na questão do capitalismo, sempre foi melhor estar ao lado dos Estados Unidos, né? Onde, pelo menos, as pessoas têm liberdade de pensamento, né? Liberdade aí. Hoje, isso está piorando e piorando muito. Você vê o Brasil, que já não tem quase liberdade. Vai escrever alguma coisa aí na internet, falar sobre determinados assuntos e você vai ver a Polícia Federal no outro dia dentro da sua casa. Por quê? Porque as pessoas que hoje estão na frente dos Estados Unidos e estão por trás do governo oculto, elas têm o pensamento igual a esses comunistas. Estão entendendo? Então, o mundo hoje está sendo disputado por esses dois pensamentos. Qual é bom? Nenhum dos dois. Estão entendendo? Nenhum dos dois. E é por isso que, quando aparece um político sincero, que está ali, que é antagônico, né? Ele é contrário, totalmente diferente do sistema que está, se os caras precisam for aí, né? O sistema bruto elimina o cara. Então, é preso, está acusado, é fake news o tempo inteiro contra, é buscando plantar o ódio nas pessoas contra esse candidato, contra os seus eleitores. É assim que tem sido feito. Então, a definição final, realmente, quem vai dar desse mundo é Deus, gente. Esperem em Deus, lutem hoje, né? Nós temos, tem pessoas boas para entrar para a política e tudo, mas não vai ser dada a solução que nós desejamos. Quem vai dar essa solução é Deus. Então, esses mundos estão em conflito para ver quem é que vai liderar o mundo pós esse grande abalo, que eu acredito que, no ponto que nós estamos, talvez seja inevitável. É só olhar para a história, ver o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, antes, durante e depois, e você vai ver como que o mundo está hoje e para onde estamos caminhando. Tá certo? Bom, como eu te prometi, veja o recado que eu tenho aqui para você. Qual o país que você sonha visitar? Ver as pirâmides do Egito, viajar para as Ilhas Maldivas, ou ir até o Japão, como eu fiz, e comer a comida japonesa direto da fonte, ou até mesmo aqui na Coreia do Sul, que também tem uma comida deliciosa. Como eu mencionei no início do vídeo, o meu canal hoje, ele está desmonetizado. E se eu dependesse dele somente para sobreviver, viajar pelo mundo, então, não seria possível. Por isso, eu descobri novas fontes de renda, né, através da internet, que tornam tudo isso possível, me permitindo viver essa liberdade e continuar lucrando de qualquer parte do mundo. Onde tudo o que eu preciso é um celular e acesso à internet. A Coreia do Sul é linda, né? Você quer viver essa liberdade também? Basta acessar o primeiro link na descrição e aprender, de forma gratuita, com o meu amigo Thiago Gomes. Como você pode desfrutar dessa liberdade? Você também vai aprender a como ser remunerado em dólar, mesmo estando no Brasil. É só clicar no primeiro link na descrição e começar. Bom, recado dado, aproveite a oportunidade que eu aproveitei. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.